... o próprio capital para outros países, a busca de fontes de matéria-prima, a busca de mercados, a busca de tanto mercado consumidor quanto também mão de obra e local para investir, e que num determinado momento a expansão de um chocava com a expansão de outro. A expansão da Inglaterra chocava com a da Alemanha, que chocava com a da França, que chocava com a da Rússia, que chocava com os Estados Unidos, e a solução para isso foi a guerra. Vocês vejam que alguns desses fatores estão presentes hoje. O principal deles, o capital financeiro, que é uma das características da maturidade do capitalismo. O capitalismo chegou num grau de maturidade. Outro elemento que está presente hoje, as grandes empresas, que na época o pessoal chamava de trusts, sindicatos de grandes empresas, cartéis, monopólios, e que hoje é muito comum a gente chamar de transnacionais. Então, há muitas semelhanças entre aquele período e o período atual, inclusive no que diz respeito aos conflitos militares. Mas também há diferenças. O imperialismo que existe hoje, ele é muito diferente do imperialismo daquela época. O imperialismo daquela época, ele herdou, do período anterior, a ideia das colônias, a dominação através do controle direto. Por exemplo, a Inglaterra era o país capitalista mais desenvolvido do mundo naquele momento, competindo com a Alemanha, que estava chegando junto. E a Inglaterra extraiu uma parte da sua riqueza da onde? Da dominação colonial sobre a Irlanda, sobre a Índia, sobre vários territórios. E essa dominação colonial envolvia pagamento de tributos, de impostos. Lembrava, pela forma, outros impérios, aí inclusive o nome. Essa forma, que era característica do imperialismo nesse momento, não é a característica principal do imperialismo hoje. Qual é o principal país imperialista do mundo hoje? Chama-se Estados Unidos. Ele tem bases militares em mais de mil lugares em todo o planeta. E eu não estou falando isso porque gosto do número mil, porque o número é esse. Ele tem entre 960 e pouco mais de mil bases militares espalhadas pelo mundo. Estados Unidos. Porém, se vocês perguntarem, quantas colônias os Estados Unidos têm? Quantas colônias ele tem? Se a gente fosse ao pé da letra, tem uma, que é Porto Rico. Para quem não sabe, é uma ilha que fica perto de Cuba. Pois o imperialismo moderno, ele prescinte, ele não necessita de colônias, ele faz a dominação econômica. Isso que a gente está habituado a ver na televisão, o pessoal falando dos mercados. Os mercados quiseram, os mercados fizeram, os mercados gostam, os mercados não gostam. Os mercados acham que não perder, se é Dilma ganha eleição. É a dominação econômica. Enquanto que no imperialismo do início do século, ainda era muito forte a dominação extra-econômica. Uma dominação que era herdada do período pré-capitalista, do período feudal. Onde os impérios implicavam exatamente você colocar tropa e dominar de maneira colonial. O Brasil foi colônia, grande parte da América Latina foi colônia, outros países. Muito bem. Então eu vou falar um pouco nesse item, sobre as revoluções russas de 1905 e 1917, sobre o imperialismo, sobre a primeira guerra mundial e como nesse contexto ocorre a revolução russa e surge o chamado movimento comunista. Então esse é o ponto em que eu vou me deter também amanhã. Eu vou ter falado do surgimento do movimento socialista no contexto das revoluções burguesas, vou falar da etapa social-democrata do movimento socialista, no contexto daquele período que foi de 1801, da derrota da Comuna de Paris, a eclosão da Primeira Guerra Mundial, e vou falar do surgimento do movimento comunista a partir da eclosão da Revolução Russa no contexto da Primeira Guerra Mundial. E, ponto seguinte, vai ser o ponto que talvez atraia mais atenção de quem tem curiosidades, sobre o movimento comunista hoje, sobre o movimento socialista, sobre a esquerda hoje, o ponto seguinte vai falar do que ocorre quando a Revolução Russa é vitoriosa, mas derrotada. Ela é vitoriosa porque eles tomam o poder na Rússia e mantêm o poder até 1991. Mas ela é derrotada porque o projeto, a ambição, o sonho, o desejo, a intenção dos que tomaram o poder em 1917 na Rússia, era que a Revolução Russa fosse a primeira de uma série de revoluções que iam ocorrer na Europa. Porque os revolucionários russos acreditavam que a Rússia era um país muito atrasado, economicamente, socialmente, politicamente, era um país que estava saindo do feudalismo, estava entrando no capitalismo, não era um país capitalista desenvolvido, e que a chance de sucesso do socialismo na Rússia dependeria dele ter o apoio do socialismo na Alemanha, do socialismo na Inglaterra, do socialismo na França, e nada disso aconteceu. As revoluções ou não aconteceram, ou aconteceram e foram derrotadas. E a União Soviética se vê isolada durante um tempo importante. E nesse período que ela se vê isolada, que vai até 1945, nesse período ocorre uma grande crise do capitalismo, em 1929, ocorre a ascensão do nazismo na Alemanha, ocorre a guerra civil espanhola, e ocorre uma busca por parte da esquerda comunista, aquele setor da esquerda que tinha tomado a Revolução Russa como referência, uma busca do que fazer. quais são os caminhos a seguir para construir um projeto socialista no contexto de isolamento da União Soviética e de derrota da Revolução dos países capitalistas avançados. É nesse contexto que surgem várias correntes que na época já se chamavam de esquerdistas, é nesse período que se consolida uma tradição luxemburguista, que vem da Rosa Luxemburgo, é nesse período que se consolida, ou tem origem, a tradição trotskista, que vem do Leão Trotsky, um dos dirigentes da Revolução Russa, é nesse período que surge a tradição do Antônio Gramsci, que é um pensador italiano e que vai exatamente se perguntar como fazer a Revolução Vitoriosa nos países capitalistas desenvolvidos. É nesse período que vai se consolidar a hegemonia do que posteriormente vai se chamar de Stalinismo. Então, esse período que vai, mais ou menos, de 1917 até o pós-Segunda Guerra Mundial, é o período em que várias das correntes que atuam hoje no movimento socialista no mundo, nasceram, ou pelo menos os seus avós nasceram ali, os seus descendentes diretos nasceram ali. O ponto seguinte que eu vou abordar é exatamente quando acaba o isolamento da União Soviética, quando outros países passam a tentar construir o socialismo. Eu vou falar do que ocorre no leste europeu, pós-Segunda Guerra Mundial, países como Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Iugoslávia. Vou falar do que acontece na China, onde os comunistas tomam o poder em 1949, e vou pegar uma carona nisso para falar também do Vietnã e da Coreia, que são situações similares à da China, embora sejam histórias muito diferentes. e vou puxar a discussão até a Revolução Cubana de 1959. Mostrando que nesse período se consolida uma ideia que estava presente lá atrás e que se perdeu nessa fase intermediária, a ideia de que existem vários caminhos para construir o socialismo. porque o socialismo, ele obrigatoriamente tem uma origem nacional. Por exemplo, você não toma o poder simultaneamente em todos os países do mundo. Você toma o poder, quando possível, em circunstâncias muito específicas em um ou outro país do mundo. E é óbvio que as circunstâncias são muito diferentes e o caminho para a construção de uma sociedade baseada na propriedade social do meio de produção vai ter peculiaridades importantes que distinguem um processo de outro. A Rússia é diferente da China, a China vai ser totalmente diferente de Cuba, esses do Vietnã e assim por diante. E entender isso foi um processo complexo, porque uma parte do movimento comunista acreditava nisso da boca para fora. Mas da boca para dentro trabalhava com a ideia de que tinha que existir uma linha comum, uma estratégia comum, um comportamento comum. E isso provocou muito desastre, essa ideia de que você tem que imitar o que aconteceu em outro país. Aqui mesmo no Brasil, neste período, eu falo dos anos 20, 30, 40, 50, a maior parte dos socialistas acreditava ou buscava construir um caminho aqui no nosso país copiando, de maneira explícita ou não, processos ocorridos em outros países, que nesses outros países eram certos ou eram errados, isso é outra discussão. Mas a cópia em si era um equívoco, porque aqui não tem modelo que sirva para esse tipo de situação. Cada luta de classes, cada processo histórico e social é distinto por definição. Bom, o fato de existirem vários países onde partidos comunistas ou pró-comunistas estavam no poder, criou uma coisa que se convencionou a chamar na época de campo socialista. Só que esse campo socialista, onde aparentemente reinava a harmonia, porque todos queriam uma sociedade futura, baseada na propriedade social dos meios de produção, era, na prática, um campo onde existia muito conflito. E isso ficou evidente para quem tinha dúvida, no final dos anos 50 e início dos anos 60, quando os dois gigantes que existiam na época, a Rússia e a China, rompem relações.